Salve galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Darkson na área trazendo mais um vídeo insano pra vocês e hoje eu vou tá gemando a conta desse meu inscrito humilde aqui, graças a vocês que fizeram o último vídeo estourar deixaram muito like no último vídeo de tropa, muito obrigado a todos então eu falei que ia doar aquela conta, já doei, também falei que ia doar um gift card de 50 reais pra um comentário aleatório e quando eu fui doar esse gift card pra esse inscrito tropa, ele pediu aí pra mim comprar o passe pra ele e o melhor personagem que ele não tem, então eu resolvi hoje gastar um gift card de 100 reais na conta desse inscrito e se liga só pessoal, ele nunca comprou o passe, então a gente vai comprar o passe pra ele o melhor personagem que vocês já devem saber quem é, vamos gemar muito essa conta tropa eu vou jogar nos eventos aí, deixá-la muito insana e já quero fazer um combinado insano com vocês se esse vídeo aqui pegar 15 mil likes, vou tá escolhendo outro comentário aleatório pra mim gastar aí um gift card de 100 reais e fazer um videozão insano gemando a conta dele, beleza? tropa, bora bater recorde de like nesse vídeo, me ajudem a compartilhar pra todo mundo nesse grupo de whatsapp e facebook, agora eu vou lá fazer mais uma recarga diamante e já volto ei Dark, valeu mano, valeu, isso é mó humilde, valeu eu, nunca pensei que a minha conta ia ser gemada assim e rapaziada, se inscreve no canal e deixa o like, compartilha pra geral que o Dark é mó humilde, valeu mesmo pronto, já fiz a recarga diamante e bora lá deixar essa conta muito gemada vou pegar aqui o emoji do trono mundial, que é o melhor aí galera, eita mano e só quem é humilde vai deixar o like nesse vídeo, compartilhar pra todo mundo e já comenta aí, tropa, que o próximo pode ser vocês vou comprar esse AirDrop especial aí, que vem em 299 diamantes, vinhos de caixa de arma por 4,09 centavos, beleza? 4 reais e 9 centavos e família, quem tiver AirDrop especial, eu sempre falo pra vocês quem tiver AirDrop especial aí, me manda um print lá no meu Instagram beleza? que eu posso estar sorteando vocês, comprando o Drop e vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição compramos aí o Drop, mais uns diamantes pra conta eita mano, a gente vai pra 3.600 Dima, ó vamos vir aqui em recarga acumulativa, coletar todos os tickets e diamantes eita mano, muito insano mesmo e galera, eu espero que vocês gostem desse vídeo aqui também muito obrigado a todos que assistiram o vídeo anterior, deixaram muito like beleza? e não assistiu ainda o vídeo anterior por favor, assim que acabar esse vídeo aqui, vai lá no canal e assiste que tá muito top ó, vamos coletar aqui ó, beleza, ticket mano, isso aqui ó, é muito insano também ó já vou equipar aqui, é o taco, é a skin do taco aí tropa deixa eu ver aqui galera, a gente vai dar uma gemada legal nessa conta aqui olha só, como eu mostrei pra vocês, ele nunca comprou o Pass de Elite eu ia dar um gift card de 50 reais pra ele aí mas hoje eu vou estar gastando esse gift de 100 gemando a conta dele muito aliás, é um gift card de 100 reais e mais um pouquinho, beleza tropa? ó já vou comprar o personagem Alok, ele me pediu Dark, por favor, me compra compra o personagem Alok, então tá mano, bora lá comprei o Alok aí, ele também me pediu pra comprar o Pass vamos comprar os emblemas tropa e eu já vou estourar o Pass pra ele aí eita mano, 60% de desconto, será que eu já pego caraca mano, eu vou comprar as caixinhas aqui tropa se ele pegar um desconto maior ó 75% eu já compro mano ó, vai pegar 65% caraca doidão beleza, eu quero pegar aqueles emblemas ali tropa mas eu quero pegar um desconto maior bora, 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 bora mano, atualizei aqui o que eu vou comprar agora mano vou comprar 65% vou comprar o gorro é o chapéuzinho aí é a touca e galera, não nos acredita que o próximo pode ser vocês então bora bater recorde de like nesse vídeo também eu espero que vocês estejam gostando aí mano, eu vou comprar aqui galera deixa eu ver vou comprar o Hayato vai ficar muito top com o Hayato beleza já comprei o personagem Alok que é muito insano agora com esses dois descontos aí família vou tá comprando aqui deixa eu ver esse aqui ó, o pacote skatista bora lá 9 diamantes eu vou pegar o pacote Fênix azul e já quero convidar quem não é inscrito aqui no canal já se inscreve bora lá todo mundo se inscrever vamos bater a meta de 800 mil inscritos eita, cada vez mais eu tô próximo aí da minha meta de sonho que é chegar ao milhão se Deus quiser esse ano eu vou chegar ó, peguei o pacote Fênix azul mano, você vê um desconto bom caraca, 80% de desconto vou tentar comprar ali os emblemas já vou estourar o passe pra ele bora, bora, bora mano, cadê? aí galera vou pegar aqui muito top eu já volto aqui pessoal eu já volto beleza? vamos vir aqui no cofre vamos conferir e galera ele já tem essa conta há muito tempo aí é uma conta que tá bem bonita mesmo né, ele já joga faz muito tempo ó, vou comprar os emblemas beleza caraca, doidão vamos estourar o passe aqui pra ele estourar o passe, galera eu digo assim, ó é zerar o passe comprar tudo aí mano, muito insano mesmo bora lá eita, mano, vem o cartão vem essa notificação aqui mano, muito, muito top mesmo bora lá coletar tudo e quem tiver mais de 170 emblemas pessoal, também me manda um print lá no Instagram eu posso estar sorteando vocês, ó pegamos a skin do carro a jaqueta feminina agora pegamos a skin feminina muito top eu curti demais essa skin aí bora, mano a prancha mas eu vou equipar a próxima a próxima é muito esse emote aí laçada é muito top já vou já vou equipar caraca, doidão espero que ele fique muito feliz, pessoal e se fosse vocês também ficariam felizes aí de estar sendo sorteado assim de estar sendo gemado a conta mano, essa prancha eu achei muito insana vou equipar aí pedra da evolução e agora vem o que? a mochila, tropa mochila também é muito top vou equipar caraca, mano agora vem a skin principal do passe muito top também, ó então pela primeira vez aí ele já teve o passe, galera espero que ele fique muito feliz lembrando aí a gente só tá realizando o sonho dele graças a vocês aí que deixam muito like nos vídeos beleza? mano, ó então eu vou vir aqui, ó vou abrir aqui os pacotes ó, pacote feminino muito top pacote masculino já vou equipar vamos deixar essa conta aqui muito top mesmo beleza? agora eu vou vir aqui na loja vou comprar aqui, galera deixa eu ver deixa eu ver mano, eu vou comprar aqui pra ele, ó a katana pra ficar muito brabo a mesma conta dele, ó eita, mano ele vai ficar muito feliz e se vocês gostariam de ser sorteado assim, ó gostariam de ser o próximo se inscreve no canal quem não é inscrito já deixa o like principalmente me ajuda em compartilhar a tropa esse vídeo pra todo mundo grupo de whatsapp facebook pros amigos e no instagram que faz muita diferença beleza? já comenta aí não se esquece de comentar, galera que eu vou estar escolhendo um comentário aleatório se a gente pegar 15 mil likes pra me germar muito e fazer o videozão insano de amanhã mano, bora lá aqui já foi olha só o quanto já tá brabo a conta, mano caraca, mano o gatinho estourando ali diamantes já estouramos o passe compramos o aloque agora a gente vai vem aqui, ó quero mostrar uma coisa pra vocês, pessoal prestem bem atenção no que eu tô falando ó né não é pedir muito é o seguinte, galera esse evento aqui, ó caça os prêmios não vamos jogar, pessoal não vamos, não vamos não joga aí, galera se vocês puderem tá usando diamantes de vocês qualquer outro evento roda de prêmios sei lá é bem melhor mas não vão jogar nesse evento não vão dar um diamante pra Garena aí porque eles trollaram a gente que são os BR o que que eles fizeram? deviam trazer a loja misteriosa que é muito boa eu garanto que muitos de vocês gostam e estavam esperando inclusive eu eles não trouxeram trouxeram esse evento roubado porque o cara gasta muito diamante pra pegar essa skin aí do pacote canastrão então, galera não vamos jogar não vamos gastar diamantes nesse evento pra Garena aprender também não trouxeram o passe pra gente barato então não vou gastar nenhum diamante aí nesse evento caça o prêmio beleza? agora vamos ver que o evento roda de desconto de novo, mano bora lá sempre tem que conferir se tá gravando tropa, bora jogar aqui, ó eu vou pegar eu espero que ele fique muito feliz aí, pessoal de eu estar gemando a conta dele bora lá, mano caraca, doidão 60% de desconto vou comprar as caixinhas eita, mano muito top 75% de desconto agora eu vou comprar aí deixa eu ver essas caixas também saiu muito barato e pessoal lembrando aí se esse vídeo esse vídeo aqui pegar 15 mil likes eu vou estar escolhendo um comentário aleatório pra mim gastar um gift card de 100 reais e fazer o vídeo de amanhã então por isso não se esquece de comentar a tropa porque pode ser vocês, galera beleza? mano, saí sem querer do evento vamos voltar lá de novo caraca, mano 65% de desconto vou pegar a parede de gel aí, ó a skin da granada de gel que é muito top também 9 diamantes 9,99 mano, 60% o que que eu vou pegar aqui, tropa? vou mudar os prêmios aqui, bora mudar eita, mano o que que eu vou pegar aqui, mano? deixa eu ver eu pego o emote pego as caixas vou pegar essas caixas aqui, tropa eita, doidão bora, mano 9% de desconto galera vou atualizar aqui pra ver o que eu pego se tem algum pacote insano bora, bora, mano atualizei aqui vou pegar esse pacote aqui, ó do dragão peixe beleza não, é dragão marinho confundi, ó quero pegar aquele emote insano pra ele também vou pegar o emote agora pra essa conta ficar muito braba eu espero que esse inscrito humilde aí quando ele vê a conta dele ele fique muito feliz eu não sei, pessoal se eu vou ter colocado o áudio dele no começo do vídeo ou no final beleza caraca, mano 65% de desconto agora eu não sei se eu vou jogar aqui, mano não dá mais pra mudar os prêmios de repente eu vou pegar o pacote vermelho quente, galera beleza já zeramos esse evento aqui, tropa agora eu vou fazer o seguinte, pessoal sobrou 510 diamantes como eu falei pra vocês quem não for inscrito no canal já se inscreve quero convidar vocês aí a participar dos próximos sorteios beleza não se esquece de compartilhar família vamos vir aqui no cofre e vamos conferir tudo que a gente já pegou pegamos as caixas pacote eu vou abrir esse pacote aqui pacote aí também do dragão marinho mano será que eu consigo jogar aqui vamos ver uma coisa vou jogar um pouquinho aqui no diamante royale deixa eu ver aqui fragmentos tokens não consigo trocar esses tokens não, mano já foi tudo trocado beleza eu vou abrir agora muitas caixas pessoal bora lá, mano cadê vou jogar um pouquinho aqui no sorte royale beleza cadê, mano cadê incubadora tropa eu vou jogar uma vez aqui bora, bora, mano só que era uma pedra da evolução, galera só uma pedra bora, bora pedra, pedra, pedra não veio beleza não vou gastar muito diamante aqui não, pessoal vou comprar umas caixinhas bora cadê, mano vou gastar aqui os tickets são 15 tickets eu gostaria muito de pegar se a skin feminina ou o cubo mágico bora, mano não veio beleza vou jogar aqui 5 rapidão mano veio caixa ali veio uma calça eu acho beleza não veio ainda tá de boas agora vou comprar umas caixinhas aqui na loja e aí vocês comentam aí o que que vocês acharam dessa conta aí se ela ficou gemada mesmo se ela ficou muito top mano eu vou comprar aqui deixa eu ver a gente só queria a skin da panela eu vou comprar deixa eu ver deixa eu ver jaqueta vou comprar dessa aqui umas 10 mano deixa eu ver se eu pego uma caixa aqui de jaqueta uma beleza agora eu vou comprar essas caixinhas aqui pessoal cadê mano tipo umas 4 sobrou só 10 dima vamos abrir todas essas caixas aqui vocês sabem quem é inscrito fiel do canal sabe que o Dark gosta de abrir coleção de caixas então eu já tô colecionando muitas caixas aí e pacotes raros na minha conta principal e secundária vamos ver se vem a skin permanente não veio vamos ver se vem o pet aí tropa a skin do pet aliás mano vem a skin do pet o pet ele já tinha beleza agora eu gostaria de pegar muito assim ó essa jaqueta down o pacote vem a jaqueta down mano tênis down tropa eita mano pegamos o tênis down vem a jaqueta jaqueta mano vem a jaqueta down masculina tropa muito top vamos mais uma aqui veio calça down feminina gostaria de pegar a jaqueta tecwear bora bora mano tecwear não veio mas beleza vamos ver se vem uma skin de arma caraca doidão ainda não veio bora skin do carro não veio aqui eu gostaria de pegar o pacote do rei caveira será que vem tropa bora bora mano não veio ainda agora 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 não veio vou ver se eu consigo trocar esses tokens aqui bora lá mano deixa eu ver onde é que troca os tokens aqui não consigo pegar eu vou pegar essa mochila aqui caveira sangrenta já vamos equipar mano eu equipei ali mas tem a do passe que é muito mais insana mas tá de boas o cabelinho aí só o dourado a gente pegou beleza eita mano então família o vídeo de hoje vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado compartilha esse vídeo pra todo mundo pra gente bater essa meta de 15 mil like rapidão e já comenta aí porque assim que a gente pegar 15k eu vou tá escolhendo um comentário aí pra me fazer o vídeo insano de amanhã gastando muitos diamantes aí eu espero que um de vocês seja o sorteado beleza então até o próximo vídeo falou fui a